Medalha de ouro para o Brasil! Felipe França Patin I! Comemora muito Felipe França! 27-01! Comemora demais o brasileiro! Ele retoma o título de campeão mundial! É dele em piscina curta, é dele agora em piscina longa também! Felipe França da Silva! O Brasil é medalha de ouro em Xangai! Vai tocar o hino nacional pela terça! 50 metros na do peito! A prova mais rápida do estilo mais lento da natação! Felipe França num duelo todo particular com Cameron Vanderburg, atleta da África do Sul! Esse duelo promete! E tem também o norueguês Alexander Dale Owen, que conquistou a medalha de ouro nos 100 metros na do peito! Vamos ver quem vai ser o campeão mundial dessa prova! Em 2009, deu Cameron Vanderburg! Em 2010, na piscina curta, deu Felipe França! Agora é o tirateima! Agora é a hora da verdade! O Brasil na disputa por medalha de ouro em Xangai! Vamos à apresentação dos finalistas dessa prova! Contagem regressiva! E lá vem eles! Raia 1, Hendrik Feldwer, da Alemanha! Damir Duganic, atleta da Eslovênia, na raia 2! Alexander Dale Owen, atleta da Noruega! Medalha de ouro nos 100 metros na do peito neste Mundial de Xangai! Cameron Vanderburg, o atual campeão mundial de piscina longa! O grande adversário do brasileiro, Felipe França! E agora, toda a sua energia positiva! Está aí o brasileiro, Felipe França da Silva! 26 e 95, o tempo de classificação dele! Toda a concentração, ouvindo ali uma musiquinha! Boa sorte, Felipe! Vai pra cima desse sul-africano! Vamos pegar esse ouro! Fabio Scotsoli, mais um atleta forte dessa prova! Atleta da Itália! Atual campeão europeu dos 50 metros na do peito! E ele foi prata nos 100 metros na do peito! Aí em Xangai! Leonard Stecklenburg, da Holanda! E fechando raia, na oitava! Vem aí Mark Gangloff! Atleta de 29 anos! Já tem dois ouros olímpicos! Um atleta figurinha carimbada nas principais competições do mundo da natação! Vamos ao alinhamento! Aí, o recorde mundial de Cameron Vanderburg! A prova é rápida! É só ida! Começa desse lado, termina do outro! 50 metros apenas! Aí o Vanderburg! O grande adversário de Felipe França! Vamos torcer pelo brasileiro! Mande toda a sua energia positiva! Você está acompanhando o Brasil na Record News! Na disputa da medalha de ouro dos 50 metros na do peito! Atletas no bloco! Toda a concentração, silêncio! No ginásio para a largada! O brasileiro na raia 5! Vale a sua torcida! Está valendo! Está valendo! Pouco mais de 26 segundos para conhecermos o campeão! Vai Felipe! Felipe na raia 5! Cameron Vanderburg na raia 4! Vai ser na batida de mão! Não tem como ser diferente! Vamos Felipe! Um pouco à frente o brasileiro! A linha do recorde mundial à frente deles! Vamos Felipe! Vamos Felipe! Vai dar medalha de ouro para o Brasil! Vamos Felipe! Vamos Felipe! Medalha de ouro para o Brasil! Felipe França Pati I! Primeiro! Comemora muito o Felipe França! 27-01! Comemora demais o brasileiro! Ele retoma o título de campeão mundial! É dele em piscina curta! É dele agora em piscina longa também! Felipe França da Silva! O Brasil é medalha de ouro em Xangai! Vai tocar o hino nacional pela terceira vez na China! Tocou com Ana Marcela Cunha! Tocou com César Cielo! Vai tocar com Felipe França! Campeão mundial dos 50 metros lá do peito! Fabiola não podia ser diferente! Pau a pau! O tempo todo! Sim! O Felipe já chegou muito concentrado na prova! A gente viu ele aí passando! Dando aquela olhadinha só para a câmera! Muito concentrado! Prova de 50 metros! Você tem que estar super focado em todos os detalhes! Ele saiu muito determinado! Ele tem muita fé! Ele acreditava que ele podia ganhar essa prova! Não se intimidou com o sul-africano! O sul-africano que eu percebi que ele estava mais nervoso do que normalmente! O sul-africano que sempre tem um estilo um pouco mais tranquilo! Está sempre dando uma risadinha! Mas estava ali respirando fundo antes da prova! Olhando para o lado! Então o Felipe fez uma grande prova! 27-01! Excelente tempo! Super merecida vitória do Felipe! Um ouro para o Brasil! Ele que vem aí se firmando como um dos grandes atletas a nível mundial! Está de parabéns! Estou muito orgulhoso dele! E parabéns realmente! Até o Vandenberg ficou com a medalha de bronze! E o italiano, o Kitt foi segundo na prova do 100 peito! Acabou ficando em segundo também na prova do 50 peito! E o França com ouro! Fantástico! De parabéns! A sua medalha de ouro! A medalha de campeão mundial dos 50 metros lá do peito em Xangai! Está aí o brasileiro que comemorou demais na chegada da prova! Ele disse e fez o que prometeu! Falou que se precisasse ia morrer na piscina e conquistava essa medalha de ouro! E está aí! A consagração de Felipe França! O nosso campeão mundial! A nossa terceira medalha de ouro em Xangai! Feliz Davi do Brasileiro! Missão cumprida! E agora que vem o Pan! Faltam 79 dias! E ele já parte como favoritíssimo a medalha de ouro! Nos Jogos Pan-Americanos! E ele já parte como favoritíssimo a medalha de ouro em Xangai! E ele já parte como favoritíssimo a medalha de ouro em Xangai! E ele já parte como favoritíssimo a medalha de ouro em Xangai! E ele já parte como favoritíssimo a medalha de ouro em Xangai! E ele já parte como favoritíssimo a medalha de ouro em Xangai! E ele já parte como favoritíssimo a medalha de ouro em Xangai! E ele já parte como favoritíssimo a medalha de ouro em Xangai! E ele já parte como favoritíssimo a medalha de ouro em Xangai! E ele já parte como favoritíssimo a medalha de ouro em Xangai! E ele já parte como favoritíssimo a medalha de ouro em Xangai! Amém. Amém. Show que deu o Felipe França nas piscinas de Xangai. Fabiola é o momento máximo pro atleta, né? Com certeza, escutar o hino nacional num campeonato mundial, você compartilhar esse momento, né, com o mundo. Você tá lá no lugar mais alto do pódio, a gente fecha o olho igual o Felipe fez e vê tudo que a gente já passou pra tá conquistando aquele lugar. Todo o sacrifício, toda a caminhada e tantas coisas boas que acontecem no esporte, tantos amigos que você faz, tantos...